Bom dia, pessoal. Vim aqui na voa fazer uma entrega técnica. No fim, eu não sei que... Tu deixa aqui... Que motor é esse? Olha só a relíquia que eu vi. Seis a gasolina. A gasolina. Quantos anos tem esse caminhão? Olha só o capricho, o jeito que tá. Né? É todo original? Tudo, tudo, tudo. Tudo reformado original mesmo. Mas olha... Eu sei que os caminhões novos estão bonitos, mas eu me chamo a atenção os caminhões antigos. Olha o capricho que tá. Ele fica só pra exposição e ele também... Só pra exposição. Não sai nem pra dar uma voltinha. Nem pra dar uma tiradinha de... E aí, a caixa, como é que funciona? A mesma, a caixa original dele, 5 machos. Olha só. Meu Deus. É muito lindo. Já pensou, gente, num caminhão desse pra ir na praia se aparecer um pouquinho? Vou botar um monte de gente ali atrás. Só pra se aparecer. O Erico é aqui da entrega técnica, né? É tu que faz a entrega técnica dos... Pacto de instrução técnica e de condição de direção defensiva. É tu que sabe tudo. Como é que faz a média no Volvo. Eu que faço a média no Volvo. Como é que... A gente sempre fala assim, o Volvo não é bom de média. Mas é tudo e depende de quem ensinar. Conhecimento e habilidade do caminhão. Não adianta, Cleus, aqui, que sabe tudo que é manobra de rodotrem, 30 metros, tri-trem. Faz tudo que é manobra. Chega no Volvo ali, acostumado a trabalhar no man. Chega no Volvo, afunda o pé e a média foi pro saco. Se não entender o funcionamento do motor, a gente não consegue usar um proveito de 100% dele. É verdade que o 540, né? Ele tem que andar 1.200 dias na reta pra fazer... Bater caneco, como se diz. A faixa de rotação ideal pro FH trabalhar com condição econômica, não só o 540, o 500, o 460, é entre 1.150 e 1.150. Que é a faixa de extra torque do motor. Isso na reta, sim. E daí, quando sobe e desce, sempre manual? Pra dar um boom? É, a questão de manual e automático vai se declarar muito conforme tá o teu peso, né? Pois é, rodotrem. Quando eu firmo no manual, eu impeço que ele fique oscilando muitas marchas, né? Eu também, não gosto de qualquer caminhão que... Então eu firmo ele no manual pra ele estabelecer a rotação. Pra subir, eu deixo ele estabilizar na oitava ou sétima, eu já sei que é ali. Aí eu boto o manual. Vou trabalhar em torno de 1.300, 1.250, 1.300, 1.300, é, subindo. 1.000 e... Não preciso de excesso de rotação nunca no motor. 1.000 e? 1.300 no máximo. Não tem perigo em levar toco? Não tem. Deixar o pezinho... FH não incepe. Se eu pensar em errar a marcha, eu volto pro automático, A caixa, como ela faz a leitura e topografia, ele já calcula a melhor marcha automaticamente Pra que não parar na serra. Olha aí! Então se o motor dizer que encepou um FH na serra, é porque ele botou no manual E errou o tempo da troca de marcha. Ah! Se eu pensar em errar o tempo, eu volto pro automático e já faz o cálculo da melhor marcha. Porque tem uns lugares aí que é assim, a curva e subida... Curva com subida e mais o óleo na pista, né? E um rodotrem tu sabe, puxa, puxa pra trás, com 30 metros principalmente, né? Quando eu pego rodotrem, quando eu me deparo com uma rodovia assim, que... Chuva? Que tá me mostrando chuva, uma que tá meio lisa, eu já posso usar o primeiro bloqueio diferencial. Daí eu posso curvar... Só pra passar essa... Só pra afirmar essa situação. Bom saber. Então assim, o primeiro bloqueio, o pessoal não vai travar tudo. Vai travar... Seis por quatro não vai estragar. E vai ajudar se tiver algum óleo, alguma... Ou chuva. Porque é o que a gente chama de bloqueio em X, né? Sim. Uma roda da frente, ela vai afirmar com a roda do ixo traseiro. Então se essa roda patinar, por que que a gente costuma dizer? O diferencial é uma força preguiçosa que a gente costuma dizer. Se uma roda patinar, toda a força que vem do motor vai tudo pra aquela roda que patinou. Então quando eu ligo o bloqueio do primeiro estágio, de um 6x4, ela vai se dividir com a roda oposta dela. Então se ela patinou a roda primeira do eixo do lado direito, ela vai se segurar com a roda esquerda do segundo eixo. Então ele vai fazer um bloqueio em X. Então ele vai dividir a força. E vai poder curvar. Exatamente, poder curvar. Então é uma força a mais pra pegar e não deixar a gente ir. Então assim, pessoal, se alguém tiver levar toco com FH... Não vai levar toco. Se tiver automático, ele não para. Aí eu vou gritar pra la porta aí. Aí, barbeiro! Quando veio... Só se ele vir a patinar, patinar mesmo, de patinar as quatro rotas dele. Outra coisa que é assim, o painel é bem explicativo, assim, como eu vou dizer. Aquele, eu fico pensando, aquele estacionário me dá uma sensação que um dia vai esquecer, ou não vai ver, e vai correr, e vai dar um troço. Porque o FH, o estacionário hoje, ele é um estacionário eletrônico. Me deu medo de ver aquilo. A partir do momento que eu desliguei a ignição do caminhão, automaticamente o estacionário já vai acionar. Mesmo esquecendo de puxar direitinho? Não, se eu desligar, ele estaciona na hora. Ah, esse é o meu medo de correr. Não tem como eu esquecer de puxar ele. Eu desliguei o caminhão, ele estaciona na hora. E não tem como eu soltar ele, simplesmente apertando nele. Eu sempre preciso de mais de uma função. Ou eu preciso pisar no freio, comprimir ele, ou engatar a marcha, acelerar e apertar ele. Repete de novo devagar. O estacionário, ele não solta sozinho. Se eu quiser, ah, vou iniciar a viagem, vou soltar o estacionário. Ele tem que pisar no freio e comprimir o botão. E eu sempre preciso de duas informações para poder soltar o estacionário. Então, eu não consigo soltar o estacionário por um descuido. Como eu tinha antigamente, ah, eu aqui bati e soltei. Não, não existe. É o de correr que ele esqueceu. Ele não tem função. Então, se eu parei, se eu desligar o motor, o estacionário aciona na hora. Questão de segurança. E para eu iniciar a viagem, eu preciso de duas informações. Piso no freio e solto o estacionário. Ou engato uma marcha, seguro ele apertado e pressiono o acelerador. Ele também vai entender que ele precisa soltar. Então, esse medo não é só meu? Esse medo não é só teu, exatamente. Ah, e quando apareceu lá na empresa, de meu Deus do céu. É que isso é estranho, né? Tinha uma alavanca grande. É, aquilo tinha a sensação que ali estava a coisa certa. E eu tenho o costume de descer e ainda olhar, né? É, só tem esse botãozinho no pano. Mas se tu desligou ele, desligou o caminho, automaticamente já vai funcionar. É mais inteligente, né? Já... O que eu te digo assim? O que não deve forçar na aceleração? Quando a pessoa não está no pano, deixa no giro... É porque, assim, tem algumas diferenças de caminhões para caminhões... Porque a maioria está a 80 km por hora também, né? Sim, a relação de diferencial vai mudar muito. Se eu pegar um caminhão com diferencial 3,40, eu tenho a relação de velocidade mais curta. Se eu for andar a 80 km por hora no caminhão mais curto, ele vai trabalhar 1.450 RPM por aí. Então, tem muita rotação. Se eu pegar um caminhão diferencial longo, que a gente tem em média um 3,09, um 3,10, ele vai trabalhar 80 km por hora a 1.250 RPM. Então, é a diferença de rotação de motor. Mas eu vou depender do treino de força. Dependendo do treino de força, eu consigo andar 80 km por hora em uma faixa boa de rotação para fazer média. Se eu tenho um diferencial curto ou médio, eu não vou conseguir andar no 80 km por hora. Eu vou estar dando muita rotação no motor. Eu estou andando dentro da faixa de potência do motor e não de torque do motor, onde o motor trabalha. fazendo média. Eu vou trabalhar toda vida com incédio de rotação. É só fazer barulho. O que tu precisa, que é o consumo, ele vai estar extrapolando essa barulha. Então, quer dizer, ele é inteligente. Se tu estiver usando o máximo, o errado, ele já vai te acusar também. Ele vai te dizer que tu já está em excesso. É, excesso. Por exemplo, se tu estiver dentro do caminhão, tem alguns artifícios e algumas ferramentas que tu consegue entender por que ele tem mais ou menos rotação no motor. Quando eu boto no manual, ele tem umas informações no painel. Já os caminhões hoje em dia estão tudo... Não adianta o motorista antigamente dar ele no meio. A informação tecnológica que a gente tem embarcado hoje no FH em específico é muito além das demais marcas, digamos assim. E é força, né? Hoje eu tenho um piloto automático inteligente que eu passo uma vez na rodovia. Na segunda vez ele já tem a topografia, não é a velocidade, é a topografia da rodovia armazenada através de coordenadas de latitude e longitude. Então, as próximas vezes que eu passar na mesma rodovia, ele já sabe onde ele tem uma subida, onde ele precisa acelerar mais sozinho e onde tem uma descida que ele já entra em modo neutro para não precisar acelerar. Meu Deus! Isso tudo nesse tipo de configuração. Faz parte já do caminhão. Todos os Série 4 já tem esse tipo de aceleração. Poxa, fica no sistema dele. Fica armazenado no sistema dele. Mas olha... Eu preciso fazer uma tocada uma vez nessa topografia com o piloto automático ligado. Tá aí uma pergunta. Para gostar de saber tanta coisa, já foi motorista? Dez anos. De quê? De tudo. É? É. E aí depois estudou para estar aí... Fazem três anos que eu estou na marca, mas eu já trabalhei em empresas que eu tive que passar por todas as demais marcas, né? Até os mais brutos. Mas tu sempre foi ligado a descobrir o que é, como é que funciona e as tecnologias que estão vindo, né? Tem, eu tenho informação superior, a administração, mas sou filho de motorista. Ah, isso olha. Já sabe. Uma vez que o diesel entra no sangue é o que a gente precisa. Tá, mas tu tem que ver nós antigos, a gente tem um costume feio, às vezes, de afundar o pé, ou se não, de dar uma marcha, eu vou... Então... Essa é a parte que a gente está para desmistificar essas situações. E o nosso, que somos antigos, vem a modernidade de se assusta também, né? É, mas a nossa função, né? A minha, de instrutor de condução, é desmistificar isso, é tirar um pouco desse medo do novo. O novo nem sempre é tão... Não, e o painel assusta também, quando a gente olha aquele monte de luzinha ali. É tranquilo, né? Para alguns, aquelas luzinhas acendem, ah, só a luzinha que acendeu, mas se as luzes estão no painel, são indicativos que alguma parte do módulo não está funcionando certo. Não, não, eu digo assim, quando liga e está tudo normal, é um monte, parece um avião. Mas é bem tranquilo, é bem tranquilo. Mas eu sou apaixonada também, olha só, eu sou, olha só, eu sou muito apaixonada, né? Olha que relíquia, eu disse para ele que em Itaqui tem um desses atirado na rua, né? Eu penso assim, esse aqui que começaram a vida, né? Nada, não seria sem eles, eles que começaram. E os motoristas raiz são esses aí, que não tinham nem ar-condicionado, nem direção hidráulica e nem nada, olha só. Olha só, quantos CV ele tem? 105 CV. E carregavam o quê? Quanto será? De peso a gente nem fala, porque esses aí acabavam botando muito peso em cima, né? E as rodovias também era tudo, né? Até para dormir ali dentro, tudo. Estolhar com hoje a gente trabalha, um truque a gente trabalha com 270, 300 HP, 300 CV, ali ali, tem 105 CV, cara. Olha o motor, 5.6 litros, o FH hoje é 13 litros. Meu Deus, é a evolução, né? Mas que continuam bonitos, continuam, né? Olha só, até a lataria é diferente, né? Hoje em dia se quebra uma coisa, tudo é lata mesmo. É, não tem nada de fibra. Não, é lata, lata, né? Usa lata é uma sardinha, né? É. É ferro puro. Não, hoje em dia, esse aqui até protege o motorista um pouco, né? Imagina se bater em alguém, destrói o outro e não faz nada nele. Adorei a tua explicação. Obrigada. Érico? De Souza, o instrutor de condução. Da, da, aqui, da... Da Rede de Cave. Da Tubarão, né? Da Rede de Cave. Eu atendo Sara, Tubarão e Palhoça. Puxa! Três casos. Meu Deus, então tá, muito obrigada. Valeu.